Música Bem, senhoras e senhores, em 2008 o Brasil recebeu a visita de diversos artistas internacionais, das mais diversas searas. Teve para todos os gostos e idades. Como acontece há quase uma década, o showlivre.com esteve acompanhando uma série deles. Vamos dar uma olhada. Música Gente, eu estou aqui com o Lucas, vocalista do Fresno. Lucas, você sabe alguma curiosidade do Interpol, né? Você pode falar pra gente? Ah, não sei se chega a ser uma curiosidade, mas esses dias o vocalista largou a seguinte pérola. Se tem alguma coisa que ele não gosta nas pessoas é que elas se vistam mal. Música 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 Macy Gray está em São Paulo pela terceira vez e afirmou que estava ansiosa para reencontrar o público brasileiro. A cantora está divulgando Big, seu quarto álbum. Música 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 Essa aqui é a primeira edição do festival Orloff Five. Que coincidência ou não, trouxe cinco atrações aqui para o Via Funchal em São Paulo. Música Música As grandes estrelas da noite são os suecos do The Hive. Música Donos de um rock barulhento, garageiro e cheio de guitarras. E o Melvins, banda idolatrada por gente como Curse Cobain do Nirvana e Mike Patton, o ex-feito No More. Música Música O Acelerate é um disco que eu acho que eles voltaram bem as raízes mais pesadas da banda, que os últimos três álbuns eram algo mais leve, mais introspectivo e agora eles pegaram o pesado. Isso aí eu acho que é uma aula de rock'n'roll esse novo disco. Música Música Parece que três caras conseguem fazer o que eles fazem, é absurdo assim. Até o Fabrício, o guitarra do Reitinho, foi ontem no Rio de Janeiro e ele falou que foi o melhor show de rock que ele já viu na vida. Música 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 Gostou do conteúdo? Então acompanhe as novidades da música no nosso canal do Youtube ou no site www.showlivre.com Música Música